O apartamento modelo do Marina Beach Towers, a Itastone fez toda a parte de pedras nos móveis, cozinhas e suítes. Cozinhas e suítes. Na suíte nós usamos também o branco quartzo da Itastone. É o mesmo usado aqui na cozinha? É o mesmo usado na cozinha, é um material que não tem problema de mancha, de nada, é um material muito bom. A garantia de quanto tempo, Emerson? A garantia de 5 anos. Não vai amarelar, tanto na louça, a parte de água não vai manchar? A garantia é contra mancha, defeito no material, é essa que é a garantia no material. Altíssimo padrão no acabamento, essa é a Itastone, site itastone.com, no contato 33650990.